Música Segue com o Boa Tarde Música 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 Ludinara, boa tarde, tudo bem? Tudo bem. Você está com quantos anos? Vinte e oito. Já ficou grávida alguma vez? Já, duas gestações. E quarto o que? Uma cesada e normal. Dato da última menstruação? Dia dezessete de março. Como que é o seu padrão menstrual? Vem todo mês certinho? Uma menstruação vinculada? Está vindo assim, só que tem menstruação duas vezes. Às vezes. Você está ficando menstruado duas vezes no mês? Você está usando algum tipo de anticoncepcional? Sim. Música Já colheu o Papa Nicolau esse ano? Que é o preventivo do câncer de colo? Vem para colher. Vem para colher. Isso é de grande importância que você venha todo ano, tá? Para a gente estar fazendo esse preventivo, para ver se a gente encontra alguma lesão que pode ser precursora do câncer de colo de útero, tá bom? Pode vir no banheiro se trocar para a gente examinar, tá? Doutora Marcelo Flauzino Barbosa, qual que é a importância do atendimento ginecológico as suas pacientes que vem a serpa no seu consultório? É de grande importância o acompanhamento ginecológico anualmente, né? Para as mulheres. A gente começa a colher o preventivo um ano após a primeira relação da mulher. É importante que a gente colhe todo ano, que é uma prevenção do câncer de colo. E após os 40 anos é importante também que toda mulher faça anualmente mamografia para a gente ver se tem alguma lesão precursora do câncer de mama. Doutora Marcelo, o que a serpa proporciona para você atender bem os seus pacientes na sua área? A serpa proporciona para a gente uma ótima infraestrutura, um consultório ginecológico com tudo que a gente precisa, além de convênio com laboratórios de confiança da nossa cidade, para a gente ter um bom resultado do nosso exame.